T.O.S MC mais alto na voz Contrariando a estatística, tá ligado? T.O.S Oh fé Seja o que Deus quiser Me envolvindo na halé Duro, preto e a pé Oh fé Seja o que Deus quiser Me envolvindo na halé Duro, preto e a pé Mas focando na humildade Pureza e igualdade De passinho eu chego lá Na teoria e na prática Sei que não tenho poder pra mudar essa era Sou filho do dono, não dono da terra Nascer pra ser T.M.C. e poeta Não pra ser mais o contenção da favela Nem ouro, nem prato, eu prefiro o amor Se a base é atitude, tem bem mais valor Fortificando minha paz de espírito Agradecendo meu Senhor Jesus Cristo Tem bala de tronco pros falsos que ré Com os purutos junto, concluindo essa meta Chegando no auge, vencendo a favela Na guerra, nós entra e nunca amarela Do lixo pro luxo, do craque pro rei Pobreza, riqueza, do aluno é CC Esse mundo gira e ele te ensina A ter humildade e mais disciplina Oh fé Seja o que Deus quiser Me envolvindo na halé Duro, preto e a pé Mas focando na humildade Mas focando na humildade Pureza e igualdade Tipo assim eu chego lá Na teoria e na prática Com casa e dinheiro se acha melhor Humilhe no express, esquece do amanhã Nesse mundo gira o preto que tu pisa Virando artístico, virando fã Reclama com Deus se a minha estrela brilha Tô tipo o futeiro, serré só pra cima É vida é um sino, essa porra não é cima Quer saber mas ela arrasta pra cima O duro e preto e a pé hoje tem tudo Pouco objetivo de conquistar o mundo Chegado é o mais caro, preto favelado Armado odiado e o mais procurado O mundo girou e o preto avançou Tipo o Bob Marley chegando no topo No pai de escrime, posse tu nem é rico Vivendo pra sempre que eu desço esse jogo Oh fé Seja o que Deus quiser Meu combino da rané Duro, preto e a pé A fé A fé A fé A fé A fé A fé